Mais uma aula de análise que vamos falar de retas perpendiculares. Imagina aqui um plano cartesiano, eixo das ordenadas, bem aqui eu tenho o eixo das abcíceas. Eu vou considerar que eu tenho aqui uma reta R e bem aqui uma S. No caso, R e S sendo retas perpendiculares. O que isso quer dizer? Vão formar um ângulo bem aqui de 90 graus. Aqui existe um ângulo θ, que eu sei que a tangente de θ representa o coeficiente angular de R. Bem aqui existe um α, que a tangente de α é o coeficiente angular de S. Primeiro você deveria observar que esse ângulo externo θ, você coloca aqui, θ, ele é a soma dos ângulos não adjacentes. Então aqui θ será a soma dos ângulos internos não adjacentes. Vai ficar 90 mais α. Agora preste bem atenção, se esse ângulo é igual a esse, é porque a tangente vai ser igual também? Então a tangente do ângulo θ será a tangente de 90 mais α. Por que eu pensei na tangente? Porque a tangente em geometria analítica tem a ver com o coeficiente angular. Então a tangente do ângulo θ aqui representa o coeficiente angular, aqui ó, é o coeficiente angular da reta R. Então esse é o M de R. Agora observe um detalhe bem aqui. Vou mexer um pouquinho mais nesses conhecimentos aqui. Lá da trigonometria você tem que lembrar do seguinte, que a tangente de 90 mais α, isso aqui será, primeiro, 90 mais α é segundo quadrante. E no segundo quadrante a tangente ela é negativa. Então primeiro um sinal de menos aqui para recordar. Outro detalhe, a tangente de 90 mais α, isso aqui vira cotangente de α. Toda vez que aparece 90 mais alguém, vai mudar para a cofunção. Cofunção, a grosso modo é colocar o cozinho ou tirar o cozinho. Tangente, cotangente é a cofunção. Ah, agora olha só, o coeficiente angular de R será menos, opa, cotangente é o inverso da tangente de α. E olha lá, o coeficiente angular de R será menos 1 dividido pela tangente de α. Olha aqui para a figura. A tangente de α representa o coeficiente angular de S. Então aqui é o MS. Só que esse aqui está dividindo, é um número, passa multiplicando e eu tenho que MR vezes MS é igual a menos 1. Pode ficar dessa maneira, é você que decide, desse modo ou então desse outro modo bem aqui. Essa é a condição para que duas retas sejam perpendiculares. Uma reta R e uma S vão formar um ângulo de 90 graus quando um coeficiente angular é positivo, o outro é negativo e são invertidos. É essa situação bem aqui que está dizendo, quando você escreve que MR vezes MS é igual a menos 1, está dizendo que um coeficiente angular é positivo, o outro é negativo e são inversos. Aqui está dizendo isso também, MR é o inverso de MS trocando o sinal. Poxa, entenda bem, se uma reta R tem coeficiente angular, olha, o coeficiente angular da reta R vale mais 2 quintos. E eu quero saber o coeficiente angular de uma reta que é perpendicular a R bem aqui, uma S. O coeficiente angular dessa reta S você vai obter rapidola como se aqui é mais, aqui é menos, se aqui é 2 para 5, aqui é 5 para 2. É o que está dizendo essa condição bem aqui. Então, quando você escreve que MR vezes MS é menos 1, você está dizendo que um é positivo, o outro é negativo e eles são invertidos. É nesse caso que a multiplicação vai ser menos 1. Então, roda a vinheta e vamos treinar essa condição de retas perpendiculares. Obteu uma equação geral da reta R que passa pelo ponto P1 e 5 e é perpendicular à reta S de equação 2X mais Y mais 4 igual a zero. Para você achar a equação dessa reta R, a minha R é uma reta que passa pelo ponto P1 e 5 e ela é perpendicular a S. O que é que eu faço? Primeiro, aqui em S, eu vou achar o coeficiente angular. Como eu tenho aqui a equação geral da reta, basta você utilizar menos A dividido por B para obter o coeficiente angular. No caso aqui, o meu A vale 2 e o meu B é o 1. Então, eu tenho que o coeficiente angular é menos 2. Agora, entenda bem. Esse menos 2 é o coeficiente angular da reta S. Mas não é ela que eu quero. Eu quero a minha reta R. E qual é a história? A história é você recordar que quando duas retas são perpendiculares, se um é negativo, o outro coeficiente angular é positivo. Se esse é 2 para 1, aqui vai ser 1 dividido por 2. Então, esse é o coeficiente angular da reta R. O que é que eu vou fazer agora? Vou recordar do Ioiô, Mi, X, X, O, a chamada equação fundamental da reta. Você coloca aqui ó, Ioiô, Mi, X, X, O. Então, aqui você tem a forma fundamental da reta. No lugar de Y, 0, você vai jogar bem aqui o número 5. No lugar de M, meio, que multiplica X menos X, 0, que é o número 1. Fica a dica também que você poderia ter usado aqui a forma reduzida. Se você chamar de Y, M, X, mais H, você consegue resolver também a questão. Está dividindo, passa, multiplicando. 2Y menos 10, igual a quem? 1 vezes X é X, 1 vezes 1 dá 1. E aí eu vou jogar para um lado só, pode separar lá? Vai ficar X menos 2Y. Aqui vai passar, dá menos 10, passa mais 10. 10 menos 1 vai dar 9. Então, bem aqui, eu tenho a minha equação da reta que passa por esse ponto 1 e 5 e ela é, no caso, perpendicular. Eu vou dar uma dica aqui. Tem uma outra maneira para você resolver a questão. Então, dá uma dica, você pode optar por ela, uma escolha sua. Toda vez, quando duas retas forem perpendiculares, olha o que você pode fazer. Como eu já tenho, facilita, porque eu tenho aqui nesse exercício a equação da reta. Quando duas retas forem perpendiculares, você vai trocar aqui esses números de X e Y e vai mudar um dos sinais. Olha só o que estou falando. Se aqui é 1, esse 1 vem para cá, vai ficar 1X. Se aqui é 2, esse 2 vem para cá, vai ficar 2Y. Só que eu tenho que mudar um dos sinais. Posso mudar o do primeiro ou do segundo. Vou mudar aqui do segundo. Mais o C, que eu não sei qual é, igual a zero. Toda vez, quando duas retas forem perpendiculares, você vai inverter esses números aqui e trocar um dos sinais. Pode observar o nosso resultado bem aqui. Não é mentira, não. Olha lá. Aqui era 2X. Aqui ficou 2X. Aqui era 1Y. Aqui apareceu 1X menos 2Y. Ou seja, vai trocar e mudar um dos sinais. Consequência direta da condição de ser perpendicular. Que você inverte e muda um dos sinais. Como é que eu faço para achar esse C? Substitui o ponto. 1 e 5. Então, no lugar do X, coloca 1. No lugar do Y, coloca 5. E aí, você resolve a conta. Olha como vai ficar o valor do C. 1 menos 10 vai dar menos 9. Está subindo e passa somando. C é 9. E aí, você joga aqui. X menos 2Y mais o C, que é 9, igual a 0. Então, eu consegui resolver esse exercício aqui rapidola. Pode observar aí que é o mesmo resultado. Vamos resolver agora a próxima questão. Determinar a equação reduzida da reta R, que passa pelo ponto 2 e 5, e é perpendicular à reta S, representada a seguir. Observe na nossa questão, que eu quero saber a equação de uma reta que vai passar pelo ponto P e é perpendicular a S. Seria algo assim. Então, bem aqui vai formar um ângulo de 90. Eu vou chamar de R bem aqui. Passa pelo ponto aqui 2 e 5. X é 2, Y é 5. O que é que você tem que fazer, primeiramente? Obter o coeficiente angular da reta S. Nesse caso, como eu tenho o ângulo aqui, você obtém o coeficiente angular da reta S pela tangente do ângulo que ela forma com o eixo X no sentido anti-horário. Ou seja, M a tangente de 30 graus. E aí nós sabemos que a tangente de 30 graus vale raiz quadrada de 3 dividido por 3. Então, esse aqui é o meu coeficiente angular da reta S. Mas não é ele que eu quero. Eu quero o da reta R. Ele é um mal necessário. Por que é um mal necessário? Porque a nossa condição de retas perpendiculares diz se eu sei esse coeficiente angular da reta S, eu vou saber o de R, que basta inverter e mudar o sinal. Entenda bem. Logo, você pode afirmar que o coeficiente angular da reta R vai ser quem? Aí você vai fazer o seguinte, vai inverter aqui 3 dividido por raiz quadrada de 3 e vai trocar o sinal. Se aqui é mais, aqui fica menos. Então, esse aqui é o coeficiente angular da minha reta R. Eu posso racionalizar ou posso fazer depois, isso não vai importar. Só que ele quer saber na questão a equação na forma reduzida. Eu posso fazer o exercício se eu quiser, utilizando I, 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 Mi, X, X, O e depois eu isolo o valor do Y, mas eu vou fazer aqui pela forma reduzida Y igual a MX mais H. Olha lá. Eu já tenho o meu coeficiente angular aqui, o valor do meu M, que vale menos raiz quadrada de 3 dividido por raiz de 3. Vamos racionalizar? Esse valor racionalizado vai ficar assim, menos 3 por raiz quadrada de 3, racionalizando, multiplica por raiz em cima, raiz embaixo, vai ficar menos 3 raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 9, que vale 3. Aqui você dá uma patiacada, vai ficar menos raiz quadrada de 3. Então, eu já tenho que esse meu M aqui é menos raiz quadrada de 3. Então, menos raiz quadrada de 3, X mais o H. Como é que eu acho o valor desse H? Basta você substituir. Observe aqui, quando o X é 2, você joga aqui, quando o X vale 2, o valor do Y é igual a 5. quando o X é 2 e o Y é 5, aí o H sai direto. Por que sai direto? Porque está aqui subtraindo, vai passar somando, o meu H será 5, mas, a ordem dos fatores não altera, fica mais bonito assim, 2 raiz quadrada de 3 é o valor do meu H. 5 mais 2 raiz quadrada de 3. Agora, observe o seguinte, a resposta, a forma reduzida será menos raiz quadrada de 3 vezes X mais o H, que vale 5, mais 2 raiz quadrada de 3. Então, o tema da nossa aula de hoje foi falar sobre retas perpendiculares. Não esqueça, quando as retas forem perpendiculares, um vai ser positivo, o outro vai ser negativo e são invertido. Essa é a condição, é o tal do MR vezes MS igual a menos 1. Quer saber mais sobre retas perpendiculares? Acompanhe a próxima aula aqui no canal Rapidola. Epa! Não vai embora ainda, temos mais aulas para você. Se você quer mais conteúdo, se você decidiu que deseja aprender matemática, o canal Rapidola vai te ajudar. Sempre acompanhe aqui as nossas aulas, deixe seus comentários, compartilhe com seus amigos, sempre divulgue aqui o canal Rapidola.